E os Transformers saíram de Cybertron em busca de um novo mundo. Um mundo que os Decepticons juraram destruir, mas que nós juramos proteger. Nosso novo lar, o planeta Terra. Aerobotos, bem-vindos à Terra. Liderops, evacuação necessária. Óbiga Supremo, mas o que é que sai? Destruição iminente. Façam o que ele disse. Destruição inevitável. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. É muito grave. Não poderia ter sido pior. Pelo menos salvamos a unidade do cérebro. Tudo que o mantém vivo agora é aquela máquina de apoio de vidra cibernética. Por quanto tempo ela pode manter o cérebro dele em função? Não o suficiente para recuperarmos o corpo dele, eu creio. Pois esforce-se ao máximo. Está bem. Vamos, temos muito trabalho a fazer. Parece que os Decepticons chegaram primeiro de nós. Beijos, Alcobots. Atirem eles! Estarão juntos que roubamos o supercombustível? Vamos, vamos ensinar a eles que não devem se meter com a gente. Esperem, eles estão do nosso lado. Ah, é mesmo, é? É, eles só estão confusos. Só isso. General, por favor, suspendam o fogo. O governo nos deu uma amostra do supercombustível. Por que iríamos querer roubá-lo? Eu não sei. Mas aqueles carros seus deixaram este lugar aqui em pedacinhos em algumas horas. Portanto, recuem! Entendido. Vamos recuar. E quer dizer que nós juramos proteger esses teimosos? Epa, temos problemas. Decepticons chegando, errado. Starscream e os jatos. Errado. Eles estão vindo pra cima de nós por terra, 400 quilômetros por hora. Fujam! Ora, seu! Oh, oh, oh! Onde é que você aprendeu a dirigir? Malvação, cara! Oh, diabos, então não foram os autobotos que nos atacaram? Alguém teria que atrasar as carteiras do turista deles. Esses caras são totalmente pirudas. Saúde! Vamos lá, vamos aniquilar esses palhaços. Isso mesmo, Ray Ray. Já que, obviamente, os autobots não conseguem. Ah, quer dizer, então, que você quer brincar comigo, não é? Ora, seu rato sujo! Silverbolt! Me ajude! Estou indo! Alguém de férias, Nicky, George! Já está tudo pronto agora para ir. Os Acromaticons! Eu não dei ordem para atacar! Acromaticons! Retorne à base imediatamente! O que foi que aconteceu com você? Eu não sei. Eu acho que eu me apavori. Essa não. Ele tem medo de altura. Vocês já imaginaram isso? E vocês se consideram já, não é? Olha, olha só. O que vocês acham disso? Nós os vencemos. Vocês não venceram coisa nenhuma. O Megatron chamou de volta só isso. Ah, você só está chateado porque eles eram fortes demais para você. Ora, seu pirralho de uma diga! Parem com isso! Nós temos que voltar e ver como o Omega Supremo está passando. Estamos fazendo o todo possível. Mas não podemos verificar o cérebro dele enquanto o corpo na porta é montado. E trata-se de um corpo enorme. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada neste lugar. Seu verbote, o que aconteceu com você lá em cima? Eu não sei. Eu não suportei ficar naquela altura. Foi isso. E você sabe o motivo? Bom, em Cybertron eu era apenas um transporte de carga de baixo nível. Seu verbote, eu tive uma ideia. Eu vou fazer de você comandante dos aeroportos. E você passará a se preocupar com isso em vez do seu medo das alturas. Agora vá, junte-se aos outros. Agora vá, junte-se aos outros.